Bom dia, muito boa tarde, depende de onde vocês se encontrem hoje, meus amigos, eu hoje venho aqui para vocês, mostrando a vocês como instalar o Darktable no iMac, no sistema Sonoma, sim, a última versão do Darktable, portanto, para todos que querem trabalhar gratuitamente, sem pagar nada, pois aqui vou trazer este tutorial para vocês também, e sobretudo vai-me ajudar também a lembrar-me que instalo o assino, portanto, vamos meter aqui na tablet organização, que já tenho aqui, exatamente, vamos aqui, Darktable, vamos aqui a install, e quando vocês chegam aqui ao install, a gente tem aqui abaixo, tá bem, tudo isto aqui, sim, portanto, isto é o Darktable para ARM, sim, Darktable 4.8 ARM64, 13.5 BMG, portanto, a gente vai se basear aqui nesta, tá bem, portanto, portanto, eu, por exemplo, já o tenho aqui, vamos lá, agora vamos aqui a das cargas, vou aqui o Dark, e vamos andar a abrir, sim, por exemplo, se eu vier aqui, como vocês podem ver, já tenho aqui, nas aplicações. Agora, como vocês podem ver, estamos aqui na aplicação, vamos abrir. Agora, aqui está, o problema, impossível de abrir o Darktable, porque, porque não conseguiu comprovar o malware. Vamos aqui, vamos aqui a fechê, vamos ver sobre o Finda, como vocês podem ver, eu tenho aqui o Darktable, ele já está a funcionar, vou ver se ainda funciona, aí está, o nosso Darktable, tá bem? Bom, como é que a gente faz isto, para que isto se instale? Bom, aqui uma opção que eu vou ensinar para vocês, tá bem, que é muito importante, eu acho muito importante, compartilhem isto com o pessoal, não é? Porque, às vezes, queremos instalar certos programas, está bem, e a coisa não vai, não é? Eu também sou novo aqui no iMac, está bem? Normalmente utilizo o Windows e pronto. Bom, vamos a ver. Aqui, por exemplo, temos aqui, em ajustes, vamos, ajustes, está bem? Vamos aqui, a confidencialidade, vamos aqui, isto está tudo em francês, mas vocês vão compreender. Vocês vão aqui, a confidencialidade e segurança, está bem? Não sei como vai aparecer a vocês aí, está bem? E a gente aqui, quando chegarmos aqui, vocês vão ver aqui, autorizar as descargas das aplicações, desde, normalmente, vocês estão aqui, está bem? Já faz uns anos que, normalmente, quando se atualizou, dois ou três anos, eu não me quero, não sei se é assim, mas, mais ou menos, que eles, agora, quando você instala algo, está bem, ou, por exemplo, o Sonoma, do iMac, ou outro, ou Serra, eles já vêm, por defeito, aqui, está bem? Só da App Store e, digamos, de programas identificados, está bem? Portanto, e o NerdTable é um open source, está bem? É gratuito, de código livre, dizemos assim, está bem? E aqui, o que é que você tem a fazer? Simplesmente, você marca esta casa aqui, está bem? Quando você marcar aqui a casa esta, você já pode instalar o que você quiser, aqui, seja o programa que seja, está bem? Já não vai ter essa coisa, já não vai ter esse problema. Isso sim, é pá, tenham cuidado o que é que vocês vão instalar, que é para não comprometer a vossa segurança, está bem? Isso é muito importante, sobretudo, hoje em dia, vocês já sabem que há muita pirataria, há muito problema aí, E, por isso, hoje em dia, os programas gratuitos, não estou à procura de programas full, está bem? Vamos dizer assim, porque isso pode trazer problemas, está bem? Pronto, pessoal, vocês já ficam a saber aí como fazer para instalar o teu DarkTable, está bem? Portanto, como vocês podem ver, aqui o programa abre-se sem problema nenhum, está bem? Aqui temos, e se você quiser tutoriais sobre este programa, como importar, como a gente pode preparar o programa para trabalhar, Porque é um programa que vale muito, 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 muito a pena, está bem? É um programa que eu uso Affinity Photo versão 2, hoje em dia, junto com este programa E posso dizer a você que é um programa estupendo para trabalhar, está bem? Portanto, meus amigos, muito obrigado por ver este vídeo e até ao próximo vídeo E aí E aí E aí